Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda E no vídeo de hoje Estou aqui com os Tablets de Chocolate Liga da Justiça É o Super Homem, Batman E a Mulher Maravilha E também o Quebra Cabeça Liga da Justiça Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal E deixe o like O Tablete de Chocolate Do Super Homem é todo azul E tem o Super Homem Bem aqui na frente Tem 100 gramas De pura delícia de chocolate ao leite Atrás também É muito bonito Esse é do Batman Ele é todo cinza E com o Batman bem aqui na frente Também tem 100 gramas de chocolate Atrás tem o símbolo do Batman E do lado também Já o da Mulher Maravilha É vermelho E tem ela bem aqui na frente Com 100 gramas de chocolate Delicioso E o símbolo dela aqui atrás E o mais legal de tudo É que comprando 3 barras De Tablet Cacau Show Você ganha um desconto Nesse lindo Quebra Cabeça Liga da Justiça Que tem 100 peças Aqui na frente do Quebra Cabeça Tem os personagens da Liga da Justiça E ele é bem grande Amiguinhos Mas o tamanho da imagem É 22,6 por 34,5 Uau! Eu quero montar esse quebra-cabeça Pois eu amo a Liga da Justiça E vocês? Mas primeiro Vamos experimentar o chocolate, né? Ainda dá pra guardar a embalagem O cheirinho de chocolate Tá muito gostoso Aqui em cima tem o símbolo da Cacau Show Vamos experimentar Como sempre, muito gostoso E aí Vamos lá Jake Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal